Mas o meu questionamento é que hoje se compram de 800 a 1.300 passagens por mês para as famílias de baixa rede. Então, deste milhão, eu preciso compreender que existem recursos para as famílias que mais precisam. Eu preciso compreender que haja diálogo entre a FAS e o trânsito para que aquela rúbrica que hoje a FAS utiliza para comprar passagens venha deste milhão. Eu preciso compreender que hoje o dinheiro que a FAS gasta para comprar passagens pode ser comprado cesta básica. Porque não adianta falar que tem 20 mil famílias que não conseguem andar de ônibus. Não adianta falar. Então, eu vou votar favorável. Agora, se daqui a três meses, na planilha da FAS, não aumentar a quantidade de passagens para as famílias de baixa renda, eu vou votar contra, porque daqui a três meses volta. Aliás, se o subsídio for eterno, como falam por aí, deve vir na LDO, né? Próximo ano deve vir na LDO. Então, até o jornal Pioneiro citou que no cadastro único, que com certeza vão aumentar a quantidade de passagens, e isso eu aguardo, isso eu vou aguardar. Todos nós sabemos que os insumos aumentaram muito. Ontem, inclusive, escutei que a Uber, que é a 99, está aumentando suas taxas também no mundo inteiro. Então, precisamos incentivar o transporte coletivo. Os 75 centavos vai ser o meu sim aqui, por repasse. Que volte aos 4, 75. E eu quero que o prefeito cumpra o que falou em campanha também. As EPIs. Pelo menos a da ANAREC e a do São José, né? O pessoal cobra muito. Tem que iniciar mais essas EPIs. E outra pergunta. Por que a Visate, no acerto desse contrato, não retirou as ações judiciais? Eu nunca vi a Marco Polo recontratar um servidor que colocou na justiça. Eu nunca vi isso. Então, vou votar favorável. Sabemos que nós ajudamos muito esse governo. Já ajudamos muito o transporte coletivo. Redução de 3 dias. Ao invés de 12 domingos. Isenção de SSQN. Vocês sabem o quanto essa casa já se comprometeu. Agora. Passagens para a família de baixa renda. Pode fazer a semana do emprego. Você vai procurar emprego? Está aqui a passagem para você ir e voltar. Devidamente comprovado. A semana da visita nos parentes. Por que não? Passou pandemia? Está passando a pandemia? Semana do médico. Quantas pessoas não conseguem levar o filho no médico e não tem passagem para pagar? Então, eu vou votar favorável. Agora, daqui a três meses, quando voltar para essa casa, eu vou solicitar que a FAS nos preste contas de quanto aumentou as passagens para a família de baixa renda. Porque senão, eu vou votar contra. Obrigado, senhor presidente. Obrigada, vereador D'Ambrosio. Próximo, vereador escrito, vereador Clóvis Xuxa. Boa tarde. Boa tarde.